Certo, estamos de volta! Foi uma aula muito completa, porque a gente trabalhou em uma só, toda a função logarítmica, suas características, as equações, mudança de base. A gente fez o que pôde, vamos dizer assim, para recordar com vocês todo esse assunto. Isso foi bem corrida, na verdade, mas nós já falamos, nós estamos relembrando com vocês. Nós estamos dando a vocês a oportunidade de perceber se lembram do conteúdo, se dominam o conteúdo, ou se ainda tem alguma coisa que precisa melhorar. Se precisa melhorar, você volta e melhora. Então, vamos fazer a revisão de toda uma revisão, a revisão da revisão, nesse momento agora, aula 56.2, olha lá. Falando então da função logarítmica, então a gente tem um contexto geral dela, dizendo que ela é do tipo f de x igual a log de x na base a, onde a é um número real, diferente de 1 e maior do que 0. Certo, dentro das restrições, né? Falamos que valor numérico não muda em função alguma, todas as funções são do mesmo jeito. A gente substitui a incógnita letrinha pelo valor numérico desejado, certo? Certo, tio. Vamos embora, para frente e para o alto. O gráfico da função logarítmica é definido de acordo com o valor da base a, ou seja, o a maior que 1, ela é crescente. O a entre 0 e 1, ela é decrescente. E a gente viu alguns detalhes importantes de tudo isso, por quê? Nossa função logarítmica não toca o eixo y. Não toca. Não toca, tá? Deixa eu pegar aqui no vermelhinho. Não toca o eixo y em momento algum. E a nossa função logarítmica vai passar sempre pelo ponto 1 e 0, independente de ser crescente ou decrescente, tá certo? Beleza. Beleza, beleza. Certinho. Certinho. Vamos de mapa mental, dar uma olhadinha mais de perto? Olha que legal aqui. Ele fala a anotação, né? Como é que é a nossa lei de formação. Log de x na base a, com a pertencente aos reais. Fala a condição de existência, que o nosso a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Falam sobre um logaritmo natural. A gente não trabalhou com vocês, é o tal do ln, mas não difere muito do que a gente já vem trabalhando, tá? É só porque ele tem uma outra nomenclatura. Vamos agora de gráfico da função. Vamos. Olha lá. O gráfico tem uma característica particular. Ele é todo desenhado à direita do eixo y. Por quê? Porque o nosso domínio, o nosso domínio x, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Caracterizando que a nossa função vai cortar o eixo x no ponto 0, 1, 0. Então, corta ali naquele ponto, porque naquele ponto eu não tenho como traçar uma função. Isso mesmo. Então, o ponto 1 e 0, independente de ser crescente ou decrescente, vai passar por ali. Ela corta o eixo x, tem uma raiz aí, vamos dizer, e a raiz é sempre única, 1 e 0. E aí temos duas situações. O log de x na base a e o log de x na base a crescente e decrescente. Quem determina é a nossa base, assim como lá na exponencial. Do mesmo jeito, era a nossa base quem determinava, certinho? Beleza. Vamos aqui concluindo a nossa revisão, então, para a gente poder avançar aí para as atividades de sala. E aí sim, vocês vão recordando, relembrando dos detalhes para fazer aí e trazer as respostas. Claro que algumas se assemelham aos exemplos que foram mostrados. Então, segue o fluxo, segue o ritmo dos exemplos e com certeza vai ficar mais fácil. E o que a gente pode fazer a nível de estudar, para tentar alinhar, porque assim, se for botar no papel e olhar as duas aulas que nós tivemos agora, e olhar os conteúdos e falar assim, nossa, é muita coisa. Então, você tenta alinhar essa muita coisa no que é paralelo, nos paralelos ali. Ah, isso aqui é igual, aqui é equação e função, aqui é igual. Ah, aqui o valor numérico é a mesma coisa, substitui. Com isso, eu consigo deixar na minha cabeça uma afirmação. Não é tanta coisa, é pouca coisa e é parecido ou é igual. Eu consigo resolver mais tranquilo. Porque quando eu começo a falar assim, ah, é muito, ah, é difícil, é complicado, a minha cabeça já problema porque é complicado. Meu cérebro já processa, é complicado mesmo. É complicado mesmo. Então, eu vou organizando e assim vai ser na atividade. Organiza, tranquilo, onde for para calcular o valor numérico, substitui, troca a letra, cuidado, onde vai trocar e é tudo fácil, fácil, fácil. É, fácil, fácil. Então, vamos junto agora com vocês, atividade de sala. A gente volta já já com as correções, tirando as dúvidas. E estamos por aqui novamente. Aqui matemática não falha, né? Não falha e nem para. E não acaba e não fica a pouco. Sabia que teve no terceirão, a gente já emenda, opa, já estou voltando aqui. Emenda no segundo e assim vai, né? E tem uma novidade, terceirão. Tem. Tem uma novidade. Né, ó, vai ter uma eletiva aí. Eu vou logo falar porque se a gente já está já na chuva mesmo, vamos nos molhar. Vamos nos molhar. Escolham matemática. Para vocês não ficarem com saudade da gente, né? Isso. Quando concluir o terceirão da matemática, vai vir uma eletiva voltada para a nossa querida área de conhecimento, que somos assim sozinhos, né? Nessa questão, nesse quesito. Então, ainda temos uma eletiva aí voltada para a matemática. Olha que maravilha. E vai ser top, tá? Eu acho que eles vão nos escolher porque eles gostam muito da gente. Eles vão ter que sentir nossa falta. E, ó, vou logo dar um spoiler. Vai ser muito legal. Nós alinhamos já com a coordenação. Umas parcerias, umas parcerias também, né? Nós fizemos uma parceria aí com a coordenação do Revisa Enem, do Revisa Mais. E nós vamos trabalhar com vocês aquele material. E vamos ajudá-los a confeccionar um material top. Que quem fizer direitinho, com certeza, é mais de 700 em matemática. Olha aí, olha. Olha aí. Mais de 700 em matemática. A gente já está se esquecendo que tem que corrigir as atividades. Então, bora, bora. Vamos lá, então. Nós estamos dando spoiler aí do que vem. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Atividade de sala resolvendo aí. Vamos lá, tirando as dúvidas. Vamos lá, então. Questão de número 1. Dada a função f de x igual ao logaritmo de x na base 0,5, determine o valor do f de 1 sobre 32 e o valor de x quando o f de x é igual a menos 8. Então, na primeira, nós temos o x e queremos encontrar o y, a imagem. Na segunda, nós temos a imagem e queremos encontrar o x. É b, é b. É b, é b. Eu vi b. Quem é que viu o a aqui? Não, ninguém. É, então a nossa base é uma base decimal. 0,5. Tudo tranquilo sobre isso? É, porque 0,5 não é 1 sobre 2. Ah, tá. É meio, né? Beleza. Tá, então aqui tem diferença, né? Lembra das diferenças que a gente falou na aula, que tem que tomar muito cuidado? Por quê? Porque em algum lugar ele quer o valor que está entrando na máquina de calcular, em outro ele quer o valor que está saindo da máquina. Então, preste atenção aos detalhes, tá bom? Vamos fazer a primeira? Vamos lá. Então, eu tenho o f no lugar do x, eu vou colocar 1 sobre 32? Isso. Então, vai ficar log de 1 sobre 32 na base meio. Posso já botar 1 sobre 2? Pode sim. Beleza? Isso eu posso dizer que é igual a quem? A um y, né? Mas sabendo que y e f de 1 sobre 32 é a mesma coisa, tá? Vamos fazer o giro? Esse elevado a esse é igual a esse, certo? Certo, tio. Então, 1 sobre 2 elevado a y vai ser igual a 1 sobre 32. Que valor eu vou elevar 1 sobre 2 para dar 1 sobre 32? Eu já sei que 2 elevado a 5 é 32, não é? Isso. Então, se eu elevo os dois lados à 5ª potência, se eu elevo o meu 1 sobre 2 à 5ª potência, eu tenho 1 sobre 32? Então, meu y é igual a 5. Por quê? Porque, ó, se eu substituir no lugar do y aqui, 1 elevado a 5ª é 1, 2 elevado a 5ª é 32, então já tenho o resultado. Diferente da questão letra B, agora, no lugar do f de x que eu vou substituir e colocar menos 8. Então, menos 8 vai ser igual a x na base... Opa, desculpa, tenho que botar um logzinho aqui, rapidinho. É log de x na base meio. Meio já vamos colocar assim, tá? Vamos lá? E agora, o que a gente pode fazer? O giro, né? Esse elevado a esse é igual a esse. Então, agora eu vou ficar com 1, 1 sobre 2 elevado a menos 8 é igual a x. Mas o que a gente pode ter com o expoente negativo? A gente investe a fração e ele se torna positivo. Então, 2 elevado a 8 é igual a x, certo? Beleza! Podemos fazer assim? Podemos, sim. Então, 2 elevado a 8 é qual o valor? Vamos lá, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16. 2 vezes 32, 2 vezes 32, 64, 2 vezes 64, 128, 2 vezes 128, 256. Então, meu x aqui vale 256. Beleza! Tá? Então, tem diferença aí de quando o número está entrando ou saindo da máquina de calcular, tá? Preste atenção aos detalhes. Vamos de questão número 2? Bora ver? Bora lá! Aplicando a definição de logaritmo, determine o valor de x. Aqui é só fazer um giro, né? Esse elevado a esse é igual a esse, ó. 4 elevado a x vai ser 1024. Depois, a gente tem esse elevado a esse é igual a esse, ou seja, 5 elevado a x é igual a 625. E aqui a gente tem esse elevado a esse é igual a esse, ou seja, 10 elevado a x é igual a 100 mil. Beleza! Agora é só resolver essas equações? A gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode usar o raciocínio lógico e pensar que número elevado 5 a x que vai dar 625. A gente pode fatorar os valores. A gente pode usar o que a gente quiser. Por exemplo, 10 elevado a x igual a 100 mil. Lembra que o expoente é a quantidade de zeros? Sim. Quantos zeros a gente tem aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5. Se a gente tem a mesma base, podemos cortar e trabalhar com os expoentes. Então, aqui x é 5. Ah, então eu posso fazer no 625 também lá, que 625 é 5 elevado a 5? 5, isso. 5 elevado a 5, 25, vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então, é a quarta, né? Isso. 625 é o mesmo que 5 elevado a 4. Corta as bases e ficamos com os expoentes. Quem fatorou o 625, correto também, tá certo? O 1024, eu sei que é 2 elevado a 10. Só que a base é 4, né? Ah, então vai ser 4 elevado a 5, a metade. Legal, 4 elevado a x é o mesmo que 4 elevado a quinta. Corta, corta, ficamos com os expoentes x igual a 5. Perfeito. Beleza? Beleza. É só fazer o giro do log e, peraí, fazendo o giro do log, é só trabalhar agora com as bases, deixando na mesma base, e a gente corta as bases e fica com os expoentes. Aham. Mais do que a gente resolve aqui. Impossível, né, professor Maurício? Então, vamos para a próxima. A gente resolve todos os detalhes, né? Perfeito. Beleza. Vamos de questão número 3. Agora a gente está falando de equações, mas o processo é o mesmo. Só vamos colocar um parêntese aqui, tá? Só para a gente não ter dúvida, tá bom? Porque na hora da gente fazer o giro, todo mundo entra em função aí, tá bom? Vamos lá, então. Vamos separar aqui a letra A e B e vamos resolver as equações. Fazendo o giro do logaritmo, esse elevado a esse é igual a esse. Então, 4 elevado ao cubo é igual a x mais 5. Quanto que é 4 elevado ao cubo? 4 vezes 4 é 16, vezes 4? 64. 64 é igual a x mais 5. Está somando, passa para outro membro, subtraindo. 64 tira 5, o nosso x é 59. Só isso? Só isso. Vamos agora fazer a letra B também fazendo o giro. Esse elevado a esse é igual a esse. Ah, mas o giro está invertido. É que depende, gente, da maneira como está disposto. Se o log está escrito no segundo membro, a gente tem que fazer o giro para cá, tá? Mas sempre vai ser a base elevada ao resultado é igual ao nosso logaritmando. Beleza. Vamos lá. x elevado ao cubo é igual a 27. Aqui dá para fazer uma propriedade ao contrário, tá? 27 é 3 elevado ao cubo. Então, a gente vai fazer o contrário. Se x ao cubo é igual a 3 elevado ao cubo, a gente corta o expoente. Ah, sim. Olha lá. x elevado ao cubo vai ser igual a 3 elevado ao cubo. E é 27. E aqui são propriedades das potências, das inflações exponenciais, que a gente pode cortar os expoentes e ter como resultado a própria base. Tá bom? Beleza. Em outras situações, nós poderíamos ter feito o quê aqui também? x é igual a raiz cúbica de 27. Aí ficaria na raiz, cortava a raiz com o índice do radical, ia dar o 3 do mesmo jeito. Ou também pelo raciocínio lógico. Qual é o número que elevado ao cubo da 27? 3. 3 vezes 9, 3 vezes 9, 27. 1 dá 1, 2 dá 8, 3 dá 27. É. Pronto. São muitos caminhos. Bom, Jerem, se liga no Enem uma questão da URGS, né? A Faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2017. Bora ver. Se o logaritmo de x na base 5 é igual a 2 e o logaritmo de y na base 10 é igual a 4, então quanto é o logaritmo de y dividido por x na base 20? O carentezinho aqui, né? Que é melhor, né? Isso. Beleza. Primeiro vamos resolver cada um, que aí eu acho que a gente acha o valor de x e acha o valor de y. Certo? Pode ser? Ah, para saber quanto que é o x e quanto que é o y? É isso, para depois a gente colocar no nosso segundo momento. Pode ser, pode ser. Então a gente tem log de x na base 5 igual a 2 e a gente tem log de y na base 10 igual a 4. Vamos fazer o giro? Bora. Esse igual a esse tem que ser esse, ou seja, 5 elevado ao quadrado é igual a x. x é igual a 5 ao quadrado? 25. 25. Então esse já é o valor de x. Agora vamos aqui, log de y fazendo o giro, né? Vamos lá, é 10 elevado a 4 é igual a y. 10 elevado a 4 é 1 e 4 zeros, né? 4 zeros, igual a y. Então y é 10 mil. Perfeito. Agora vamos lá no cantinho fazer o que nos determina aqui, ó, log de y sobre x, certo? Na base 20. Beleza. Log de, quem é y? 10 mil. 10 mil. 10 mil dividido por 25. Isso na base 20, né? Vamos já resolver? 10 mil dividido por 25. Bom, 10 mil eu não sei, mas eu sei que 100 dividido por 25 dá 4. Ah, então é só colocar 2 zeros. 2 zeros, dá 400. 400 na base... Não tem igual aí. É logaritmo de 400 na base 20. 400 na base. Agora que a gente vai botar um igualzinho ali pra resolver, tá? O logaritmo de 400 na base 20 vai ser que valor? Vamos usar uma consequência? Porque 400 é 20 vezes 20, é 20 ao quadrado. Ah, legal. Então log de 20 ao quadrado na base 20. Quando isso acontece, base e logaritmando são iguais, a gente corta, corta e o nosso resultado é o? Expoente igual a 2. Expoente igual a 2. Então a resposta correta é a letra A. Então nós temos vários caminhos, nós temos várias possibilidades de resolver o problema. Vocês precisam estar atentos. Eu não preciso ficar condicionado sempre a fazer o giro e resolver. É o mais prático? É. É o mais usual? É, mas ó, eu posso chegar aqui e percebi que 400 é 20 vezes 20. Um número vezes ele mesmo é ao quadrado. Logaritmando e base tem os mesmos valores. Corta, corta, sobrou quem? Expoente. Ele é a resposta. 2. E aqui foi legal porque é uma questão de vestibular, né? Não é de Enem, mas é de vestibular, né? Porque ainda existem universidades que ainda tem a prática do vestibular. Então primeiro a gente achou o valor de X e achou o valor de Y, para depois colocar aqui. Poderia ter feito diferente? Poderia, mas a gente achou que assim o caminho era mais rápido, mais fácil, né? Então cada um busca o seu caminho, a sua alternativa para a resolução das questões, mas a gente busca sempre mostrar o caminho que a gente acha mais tranquilo aqui para vocês. Perfeito. Vamos brincar no curso? Vamos lá, acho que a gente pode até ficar aqui. Está lançado o desafio. O aluno A. O A é o conjunto dos alunos. Todo mundo aqui é aluno. O D é o conjunto dos distraídos. Todo mundo aqui é distraído. Então sabe o que eu percebo aqui? Tem uma... Que existe uma parte do grupo de alunos que está dentro dos distraídos. Então tem um pouco de aluno e é distraído. Tem a interseção entre os alunos e os distraídos. Então resposta correta. Alguns alunos são distraídos. Não são vocês, é claro. Mas alguns são distraídos. São distraídos. Tem gente que vai levantar, vai sair da sala, chuta a cadeira. Acontece às vezes. É, acontece. Sai atropelando a cadeira, né? Ai, legal. Gente, ficamos por aqui. Mais uma aula de revisão das funções. Agora sim, nós concluímos essa etapa de verificar aí os detalhes das funções que são importantes para o nosso exame nacional, mas que são assuntos do primeiro ano. Ficou dúvida? Corre no canal, dá mais uma olhadinha e você vai perceber que tem mais como destrinchar tudo isso? Tem. Lá as aulas são mais passo a passo. Mas aqui para o terceirão, sempre em ação, uma revisão. Certinho? Certo. Ficamos por aqui daquele jeito. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.